Bom, vamos lá, segundo vídeo Como é que você vai fazer? Você vai colocar lá Cônica Minolta, tá? É, download, coloca lá, download aqui Tá vendo? Cônica Minolta Download e você vai abrir uma página De download aí, ó, vamos pegar essa daqui Ok? Vou abrir, né? Aqui Tá aberta a página De download, suporte e download Aí nós vamos em download Ok? É simples Entrando na página De download, vai carregar Center download Internet tá meio fraca aqui, mas tudo bem Vamos lá Entra aqui em máquina multifuncional A 3 Color Aí, ó, Color Entra em Color, coloca o Número da sua máquina aí, que é a 454E aí, né? 454 Ok Ela vai puxar o driver O mais atualizado possível Ok? Vai tá aqui Aí você vem aqui, ó No driver você vai Support driver Você vai em driver Ok? Apareceu driver? Você vem aqui Se tiver inglês Você coloca em português, ó Tá vendo? Mexi aqui, né? A minha já tava em português Mas Vamos lá em português, ó Coloca aqui, ó Português Ok? Português Ele já puxa o Windows 10 A versão 64-bit Você vai baixar o BCL Tá bom? BCL você vem aqui E download Olha lá Ok? Download Vai formar o download Ele vai aparecer Essa página Você clica aqui dentro, tá? Dá um clique Olha lá, ó Dê um clique com o mouse Sobe Até o final Aí vem aqui nessa barra Aqui do lado direito Essa barra aqui, ó Tá? Você vai descer ela aqui, ó Desceu essa barra Aí você vai nessa outra aqui, ó Tem essa segunda barrinha aqui Ok? Você vai descer ela também Vai aceitar Ok? E vai dar um zip aqui, ó O zip não TXT, tá? O zip vai baixar Baixou o zip Mas minimiza Ok? Vamos esperar ele baixar E aí eu já te mando O próximo vídeo já